Com a chegada do verão, a atenção para prevenir acidentes em piscinas deve ser redobrada. Para aproveitar, é necessário que o banista se atente à segurança, para que todos possam aproveitar a estação mais quente do ano, sem preocupações. Por isso, vamos buscar informações num curso de primeiros socorros afogados. A gente visa alertar os pais, o pessoal que trabalha em clube, da importância da segurança na piscina. Somente em 2017 foram registrados 439 casos dessa natureza no país, conforme dados apurados pela organização não governamental junto ao Ministério da Saúde. Com banhos de piscinas em alta, alguns cuidados devem ser tomados. Nesse período, período que chega o verão, já vai aquecendo, as pessoas vão procurando exatamente os lugares que têm água para poder se banhar, se divertir. Na piscina, normalmente é obrigatório ter o guardião de piscinas, que faz toda a segurança da piscina. E é por isso que toda piscina deve ser cercada com o portão, para que se o guardião tenha que sair, essa piscina seja lacrada e não deixe os banhistas em uma situação de risco. Porém, na piscina, sempre perguntar ao guardião, melhor momento, melhor local, evitar excesso de bebida com água, não dá muito certo, e as crianças, pais e mães, terem cuidados. Se for muito pequenininho, usar as boias, mesmo que saiba nadar um pouquinho, mas usar as boias porque acidente não escolhe nem idade e nem local para acontecer. Então, seria muito legal que os pais pudessem estar tomando essa atitude de usar boias nas crianças menorezinhas e tentar instruir as crianças maiores a não fazer brincadeiras como o salto, o chamado, os mortais e tudo mais, que não só eles podem se machucar, como podem vir a machucar outros banhistas. Então, tentar evitar isso. Banhos em mares, rios e lagoas também merecem atenção especial. Tentar sempre tomar banho próximo aos salva-vidas, aos guarda-vidas do Corpo de Bombeiros, por exemplo, que nossas praias aqui tem bastante, ou até mesmo das prefeituras, para que eles possam estar dando um auxílio e estar dando uma segurança para vocês. E evitar, geralmente, os afogamentos acontecem com aqueles que não sabem nadar direito e querem adentrar ao mar ou ao rio de uma forma mais exposta. Então, seria bom que eles tentassem também se manter na área reservada para banho e não colocando as suas vidas em risco. Durante o afogamento, a função respiratória fica prejudicada devido à entrada de água pelo nariz e boca, pois a pessoa não consegue sair da piscina, rio ou mar. Algumas medidas podem ser feitas para salvar uma pessoa que esteja se afogando. Quanto mais rápido você puder usar um procedimento que vá minimizar o problema da vítima, melhor. E aí a gente tenta passar para a população de forma gratuita os ensinamentos para dar os primeiros suportes até que uma equipe especializada chegue e possa estar dando o suporte mais especializado. E aqui o que a gente ensina é as ventilações e a questão das massagens cardíacas para uma questão de uma parada cardio-respiratória ou até mesmo, por exemplo, uma broncoaspiração, que seria no caso o afogamento. A gente ensina o básico para que possa, no mínimo, já dá esse primeiro suporte até que uma equipe especializada possa chegar e aí dá um suporte mais adequado. De acordo com a ONG Criança Segura, o afogamento é o acidente que mais tira a vida de crianças de 1 a 4 anos no Brasil. Os bebês até mais ou menos 8, 10 meses de vida, eles geralmente, eles não somente com água, até porque eles não têm essa locomoção como uma criança maior ou um adulto. Mas, muitas das vezes, eles broncoaspiram pelo próprio mamar, pelo próprio leite materno. E aí a gente ensinou algumas técnicas para que possa fazer a desobstrução das vias aéreas de crianças, de bebês, no caso, de neonatos, que venham, de repente, a ter uma broncoaspiração com leite materno. E a gente já viu alguns casos onde qualquer pessoa fazendo a técnica correta de desobstrução pode estar salvando a vida daquela criança. O professor de natação ainda faz um alerta para quem sabe nadar e decide fazer um salvamento. A pessoa, às vezes, acha que sabe nadar e vai socorrer uma pessoa e não sabe as técnicas direito, acaba se enrolando e acaba indo junto. E a gente vai falar muito da parte de segurança e piscina, como a gente proteger as crianças, os idosos, de tombo, e se, eventualmente, acontecer, como a gente deve se portar até a chegada do socorro. Legenda Adriana Zanotto